Olá pessoal, meu nome é Andréu Souza e eu sou psicólogo e consultor do PUC Carreiras. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o significado dessa saúde mental. A Organização Mundial da Saúde define ela como um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades, consegue enfrentar situações e estressões da sua vida, consegue trabalhar produtivamente e também é capaz de contribuir com a sua comunidade. Vale comentar que mesmo uma pessoa com uma boa saúde mental pode ter momentos de estresse, vivenciar emoções como tristeza e raiva, se sentir cansado fisicamente ou até mesmo ter um dia pouco produtivo. É uma expectativa muito irreal a gente acreditar que vai estar feliz o tempo todo, porque o nosso natural é viver flutuações. Porém, a gente também tem que ficar atento a elas e principalmente na questão da frequência e intensidade delas, porque essas alterações podem sim servir como sinais de cuidado que a gente tem que prestar atenção. E pensando nisso, eu vim trazer cinco dicas sobre saúde mental para vocês. A primeira dica é sobre o automonitoramento, que é se manter observante contigo mesmo, avaliando teu humor, teus pensamentos e as tuas reações às situações. Tudo isso permite que padrões sejam identificados e também que as mudanças deles também sejam percebidas. Se eu sei que ver notícias ruins me deixam angustiado, eu posso me prevenir disso. Se eu sei que fazer uma atividade costumava me dar prazer e me deixar feliz, mas que nos últimos dias não tem me dado muita felicidade nem muito prazer, eu posso começar a avaliar os motivos disso. Em poucos casos, as doenças mentais têm um início brusco. Elas geralmente vão começando a crescer na gente. E a gente precisa estar atento para conseguir perceber esse crescimento e poder agir também. Ainda na linha do automonitoramento, vem os cuidados com o teu próprio corpo. Como é que está a tua alimentação? Tu tem comido mais, tem comido menos? Tu teve um ganho de peso ou uma perda de peso? Tem conseguido dormir bem? Ou tem tido alguma dificuldade? Tu tem feito exercício físico, alguma atividade que gere impacto no teu corpo? Ou tu tem se sentido mais cansado, mais agitado? Tem mantido os cuidados de higiene habituais? Tu tem se arrumado ou já está de pijama faz umas duas semanas? Essas perguntas são muito simples, mas elas já podem mostrar muitos fatores que a gente tem que cuidar em relação a nós mesmos. Mudanças nesses padrões podem sim ser sinais de atenção. Além de também nos ajudar a entender o que está precisando de maior atenção. Atos simples, como trocar de roupa, lavar o rosto, escovar os dentes, limpar e arrumar o nosso quarto, podem ter impacto na nossa sensação de bem-estar e por vezes eles são as primeiras coisas que a gente deixa de fazer. Mas e agora? Como é que estão as suas relações? Atualmente tu tem se sentido satisfeito com elas? Tem conseguido manter relações com as pessoas importantes para ti? Ou tem se sentido mais isolado? A pandemia certamente impactou nos teus relacionamentos e na forma que a gente vive as relações. Mas a gente também precisa se adaptar a isso. Fazendo uso de ligações, videochamadas, áudios, mandar mensagem, para manter o contato com quem antes a gente acabava vendo diariamente. Isso não é uma coisa que não pode ser ignorada, porque nós somos criaturas sociais. E a gente está vivendo um momento de muito isolamento. Então busca formas de manter contato com quem é importante para ti. Sejam coisas agendadas, coisas espontâneas. Porque esse cuidado é importante. Da mesma forma que essa relação é e deve ser importante para uma outra pessoa também. E tu tem tido momentos de lazer? Momentos para se divertir? Para fazer uma coisa que não seja uma obrigação? Que não seja uma tarefa? Ou tudo que tu tem feito são obrigações, são trabalhos? Que ficam demandando que tu seja produtivo? Um sintoma negativo bastante comum em algumas psicopatologias é a perda do prazer em atividades que normalmente são prazerosas. É natural a gente ficar entediado com algumas atividades. Mas quando a gente não tem nada que nos dê prazer, ou quando a gente não se permite ter nenhum momento de lazer no nosso dia a dia, aqui a gente tem um sinal de alerta. Porque afinal, nossa saúde mental tem a ver com a gente estar se sentindo bem e se sentindo feliz. Mesmo que de uma forma que não seja contínua. Inserir esses momentos e até mesmo planejar eles durante o dia e durante a semana é uma forma de estar prevenindo que a tua rotina seja resumida apenas em trabalho e obrigações. E com isso também tu vai ter momentos para reduzir teu estresse e aumentar a sensação de bem estar. E também, nessa linha de momentos, tu tem conseguido permanecer no momento presente? Ou tu tem se pego distraído, com vários pensamentos? Tu tem tido momentos também para refletir sobre ti? Sobre como é que está a tua vida? Como é que estão as tuas emoções? A sociedade acelerou muito na última década. Com maior acesso à internet, consumo de mídia, informações, rede social, aplicativo. E isso tudo facilita que a nossa atenção fique fora ao invés de dentro de nós. A minha última recomendação é incluir momentos de contemplação ou de meditação nos teus dias ou nas tuas semanas. A meditação não é necessariamente aquele momento de silêncio, podendo ser guiada por uma outra pessoa. E a contemplação pode ser focada na reflexão em pensamentos, conceitos como o amor, a vida, gratidão, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente sente saudade. Muitos artigos têm indicado que práticas de mindfulness e de meditação trazem benefícios em situações de ansiedade, de estresse, de depressão, dor crônica, burnout e também promovem o bem-estar. Inclusive, um artigo de janeiro de 2021, desse mês, identificou que aplicativos de meditação e de mindfulness também são capazes de alcançar alguns desses resultados. E claro, gente, essas dicas não excluem a busca por atendimento psicológico ou psiquiátrico. Se tu sentir que precisa de ajuda, que as emoções e pensamentos estão em uma intensidade muito elevada, ou que tu tá tendo algum problema que não tá conseguindo lidar, busca por atendimento profissional. Se tu não conhece nenhum profissional, pede por indicação pra um amigo, pra um familiar, porque eles podem te indicar alguém que eles confiam. E gente, cuida da tua saúde mental e também da saúde mental das pessoas que tu ama. E sempre busca por informações com profissionais de confiança e que se baseiem na ciência e nas evidências científicas. E um ótimo início de ano pra todo mundo. Abraço e até uma próxima.